O que é que é que é que é o cómico, ou o humorista? Foi como ir à guerra para mim Explica lá isso, porquê? Foi como ir à guerra Explica O que é que tu Estou a explicar a ti que estás metido na cena até ao pescoço Não, não, não Não vais perceber Percebo, se calhar até percebo Se calhar a tua série que fizeste o humorista Veio, veio Estás a ver como eu percebo? Se calhar veio, não veio por acaso Fala-me lá disso Abre-te lá para o teu amigo Rui O humorista foi o que me fez dar a volta de Ok, isto já chega para mim Isto vai ser o ponto final Eu tenho que ir fazer outra coisa Senão eu fico maluco Estás a perceber? Posso ficar rico, mas fico maluco E não vale a pena É o cómico, pá É o mecanismo psicológico por trás do cómico Eu não sou psicólogo nem nada Vou-te tentar falar na medida em que eu sinto Sim Como tu estás sempre com esse ponto de vista À procura do defeito Do risível do cómico Isso torna-te cínico Porque é como se tu tivesses uma camada de pedra à tua volta Percebes? E então andas sempre à procura desse defeito Para acentuar e para as pessoas se rirem Porque na tua cabeça tu queres é que as pessoas se riam E sabes que o defeito Sim O defeito vai-te ter risos O defeito vai-te dar risos O pessoal adora defeitos, não é? É quase aquela coisa O mais básico da comédia Um gajo que está a passar-te ali uma casca de banana Pisa a casca de banana, cai Ou seja, tu andas sempre à procura dessa queda, não é? E isso tem efeitos na tua mente Achas que... Acho que os cómicos são quase todos cínicos E cruéis? E sem sentimentos? Não, não, não cruéis Não no cínico de cruel No cínico de frio No cínico de... Cínico, não é? Não pode ter... A questão é que... Isto é também uma verdade absoluta na comédia A comédia tem de ter sempre um alvo, não é? Uma vítima E não pode haver contemplações Porque se um cómico começa a ter contemplações E a ter escrúpulos em... Ah não, eu não vou... Esta pessoa pode não gostar Dizer uma coisa que se calhar a malta cómica não vai gostar muito de ouvir Mas eu estou-me a cagar Para mim a profissão mais parecida com o comediante é a prostituta Porque... Sustenta lá essa tua tese As pessoas precisam de se rir Assim como as pessoas precisam de se vir Ah, tem que haver sempre alguém para fazer esse papel No vir tens a prostituição No rir tens o cómico Sim, sim E... Apá, e eu não acredito que... Sabes uma previsão que rendia muito? Qualquer prostituta ou qualquer cómico não... Eles têm lá todos aquele bicho Eu sei disso e está a custar a sair Uma prostituta humorista é que era Imagina o que é que é uma prostituta? Que para além de vender o corpo... Há muito humorista prostituta Sim Ou seja, por isso não estou a dizer mulheres Estou a dizer em genérico Sim, mas isso somos todos nós um bocadinho É pá, eu gosto de pensar que não sou No mundo do entretenimento Eu gosto de pensar que não sou Nuno, 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 Nuno Já diz isto há muitos anos Vou-te dar um exemplo Vou-te dar um exemplo Eu... Sobretudo com os homens da luta Sobretudo com os homens da luta Que foi tipo ali os anos... Os últimos anos onde eu trabalhei mais Onde eu ganhei mais Mas também onde eu arrisquei mais Ó pá, havia sempre a opção Digo ou não digo Ataque isto ou não ataco E para destacar isto, isto aqui Se calhar se eu fizer este tipo de piadas Eu não vou ter a segunda série É pá, mas eu optei sempre por fazer Independentemente do que aconteceu depois Eu também saí por minha vontade Mas... Mas o... O facto de tu seres profissional do riso Estás a perceber É o primeiro passo Para tu começares a fazer auto-censura Isso é discutível, meu caro Como tudo, não é? Estou-te a dar a minha opinião Estou-te a dar a minha opinião Estou-te a dar a minha opinião Eu acho que tu se calhar Tu sentiste isso porque Sabes que com a responsabilidade E com o poder, não é? Vem a responsabilidade E vem também as pressões Não é? Ou seja, a dada altura Tu foste vítima Um bocadinho do teu próprio sucesso Na medida em que Os Homens da Luta Tu começaste a ter um poder do caráter Muita gente seguia Aquilo que tu dizias Tu começaste a fazer política, meu caro Sem dúvida O que tu fizeste Sem dúvida Sem dúvida Foi política Há tantas anos Tu já não estavas a fazer humor Mas daí Deu-te a dizer mais uma vez Eu se calhar Por ter seguido esse caminho Comecei a sentir isto Que eu te estou a dizer Mas a comédia Levado mesmo até ao extremo Mas a comédia Se entendemos a comédia Com um único Apenas o propósito único E simples e básico De fazer rir Não sei se terá Se terá essa moldura Que tu me estás a dar Um bocadinho mais Percebes, mais dramática De ter que fazer opções Eu acho que o riso O riso é sobrevalorizado Na nossa vida Sobretudo na nossa sociedade Eu acho que o riso Porque tem uma indústria Inerente a ele também De pessoas que trabalham Para o riso É sobrevalorizado Diz-se que quase Eu às vezes vejo Entrevistas de pessoal Do humor É quase que Só falta Quererem ter subsídios Por serem cómicos Porque as pessoas Precisam de se rir As pessoas precisam de se rir E aqui estou eu Para fazer o povo rir E também dão subsídios Às putas Muito bem O povo também precisa de se vir É verdade E há um bocado Essa indústria De sobrevalorizar o riso Eu não estou a dizer que o riso não é importante Adoro rir-me Adoro rir-me Aliás Voltamos outra vez O que eu mais ganhei Quando larguei a comédia Foi conseguir voltar a rir Sobretudo de mim próprio Sim Mas também Agora acho que é sobrevalorizado Eu pessoalmente Não foi agradável para mim A experiência De trabalhar Na comédia Muito Na comédia Ou seja Um trabalho intenso Na comédia Não foi agradável para mim Pois Isto a comédia Trabalhar na comédia Não tem graça nenhuma Se levar a sério E for Não é que Levar a sério É uma melhor Se a pressão for muita E tu no teu caso Como volto a dizer Tu A dada altura Tinhas uma pressão muito grande Porque Eras muito conhecido Eras muito solicitado E havia E as pessoas já começavam A depositar em ti Quase na voz Dos homens da luta A voz A voz dos seus próprios anseios E Não era só A malta não esperava Só se rir de ti Estás a ver Eu não vou estar-te aqui A pôr-me no lado do inocente Eu também procurei Justamente A culpa também é tua Sim Foi algo que avançou Se fizesse só O russo Não Estás a ver Não é isso E outra coisa Por exemplo Ali nos homens da luta Também apanhámos Uma altura Sim A conjuntura Precisava A conjuntura Também empurrou-nos para cima E havia Eu tinha sempre a opção E eu nunca optei por ela Mas havia sempre a opção De eu De eu jogar à defesa Que é o que muita malta faz Que é Isto é brincar E eu para mim Não há nada Mais Triste Do que Alguém dizer uma piada Isto é brincar Tipo aquela coisa do medinho Estás a ver Olha que É como dar uma canelada Ah foi sem querer Não era para aleijar Olha que isto é a brincar É pá não Ok É homens da luta É homens da luta E eu também a trabalhar Sempre fui muito assim És o russo És o russo É para agamar Com a seringa Vamos embora Sempre me entreguei Bastante às coisas Não gosto Meio termos Não gosto daquele Meio termozinho De agora coisa Mas agora é a brincar Agora estou a falar Como cidadão Agora estou a falar Como primeiro ministro Aquela coisinha Que é muito tuga E então era prega fundo Era prega fundo Pois mas A prega Paguei as consequências De não conseguir De saturar De saturar E de sentir isso De sentir que estava a ficar cínico Sobretudo isso Que me estava a afastar E não estavas a gostar De ti próprio É pá Eu podia gostar do guito E da fama Isso é bom Tem um certo ponto Sobretudo a fama Depois de outra Uma selfie Vixe bacana É pá Mas depois chega a um ponto Onde Sobretudo na comédia Tu começas a ter truques Os homens da luta Começas a ter rotinas Ah as moletas As moletazinhas Começas a ter rotinas Tu sabes que Isto funciona Isto funciona Fiz aquilo Pumba E isso também Às vezes não Sim Era já uma coisa mecânica Eu gosto Eu gosto E aliás Eu sinto que Os melhores trabalhos Que eu faço É sempre quando eu estou Com um bocado de medo Quando há aqui Um E que te surpreendes A ti próprio Uma voltazinha no estômago É pá Será que eu consigo fazer isto E depois surpreendes É pá É pá E normalmente Nessas lá Agora lá E mesmo na comédia Era normalmente Esses que saíam melhor É pá Mas pronto Olha Deixo espaço para muitos Ó pessoal Vão aí Apanhem vocês Já passou Já passou Vamos fechar esse capítulo Estás fodido Eu sinto ali Estás fodido Riam-se todos É rir é que é Que só isso Tudo né Vamos é rir Rir é que a gente gosta Chama-me a Maria Rua Adoro O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 O estilo Maluco Beleza 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 Beleza